Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula do Projeto Educação para a Vida. E nossa aula de hoje nós vamos falar sobre os perigos da internet, né? Então, a internet que cada vez mais está aí presente em nossa vida, né? Com essa pandemia a gente teve que estudar, né? Os adultos tiveram que trabalhar utilizando a internet, né? Agora a gente está aqui com essas aulas pela TV, mas também estão disponíveis no YouTube, que você acessa usando a internet. Então, esse conteúdo é muito importante para a gente discutir, né? Com vocês, apesar de vocês serem primeiro ano, vocês já precisam também já ir aí, ó, tomando os cuidados necessários, atentos aos perigos, tá joia? Então, se concentra bastante aí para que você se ligue nas dicas que a Pro vai dar, tá joia? Então, para a gente iniciar nossa aula, a Pro trouxe esse livro, ó, da Emília Nunes, né? Que se chama A Menina da Cabeça Quadrada. Esse livro, ele foi ilustrado por Bruna Assis. Olhem a capa desse livro, observem aí. Bem interessante, né? A menina tem realmente a cabeça quadrada. O que será que deixou a cabeça dela assim? Por que será que ela ficou assim? Vamos descobrir? Vamos lá. A menina da cabeça quadrada. Cecília acordou e sentiu algo muito quadrado em cima dos ombros. Será o travesseiro? Não. Ele continuava ali, bem fofinho. Ah, deve ser o tablet. Será que eu dormi em cima do tablet de novo? Procurou. Procurou e nada. Mas continuava sentindo algo bem quadrado. Levantou para escovar os dentes e, quando se olhou no espelho... Aaaaaaah! A minha cabeça está quadrada! Ela deu um grito, olha só. Muito preocupado, o pai de Cecília a levou ao médico. No consultório, para seu grande espanto, outros pais aguardavam desesperados com seus filhos de cabeça quadrada. Olha só. O médico, após examinar cada criança, dizia impressionado. O que está acontecendo é uma epidemia. Mas o doutor, coitado, ainda não sabia como desquadradizar a cabeça da criançada. Cecília, então, lembrou de uma coisa que sua avó sempre lhe dizia rindo. Minha pequena, com tanto tablet, celular e televisão, sua cabeça vai ficar quadrada. A menina correu para procurar sua avó. Será que ela teria solução para esse grande problema? Vovó, me ajuda! Quero minha cabeça de volta ao normal. O que eu posso fazer? Minha querida, se você tentasse fazer coisas redondas... Bem redondinhas! Boa ideia, vovó! Cecília começou a pensar em coisas redondas. Pambolê, bolinha de gude, ioiô. Assim, muito empolgada, deu início à sua missão. Tinha certeza que, seguindo o conselho da vovó, deixaria de ter a cabeça quadrada. Foi quando avistou seu irmão João. Vamos brincar de bola, João! O garoto, em um pulo, saiu da frente da TV e... Gol! Olha só! Os dois brincando lá. Cecília e João estavam adorando brincar de fazer coisas redondas. E chamaram sua irmã mais velha, Lili, para andar de bicicleta. Essas rodas bem grandes e bem redondas devem ajudar, pensou Cecília. Acontece que Lili não estava muito convencida se queria largar o celular para brincar com os irmãos pequenos. Mas Cecília pediu com tanto jeitinho que ela respondeu. Tudo bem, só um pouquinho. E eles se divertiram a valer em cima da magrela. Cecília, João e Lili adoraram a brincadeira e chamaram o amigo Gael para fazer parte da aventura. Gael estava jogando videogame, mas como tinha acabado de passar de fase, decidiu se juntar à turma. Eles giraram o peão para ver se ele rodava bem redondinho. O peão girou, girou e girou e eles ficaram muito felizes. Cecília, João, Lili e Gael correram para chamar a pequena Malu para brincar também. Que tal bolinhas de sabão? Perguntou Cecília. Ao ver seus amigos se aproximando, Malu, que ainda era bem pequenininha, sorriu muito contente por trás do seu tablet para bebês. Tudo que ela queria era brincar com eles. As bolinhas de sabão bem redondinhas voaram alto e eles acharam a brincadeira tão boa e tão divertida que por alguns minutos não pensaram na TV, no celular, no game ou no computador. Cecília sentiu que sua cabeça tinha voltado ao normal. Oba! Viva! Vou poder usar chapéu de novo, comemorou a pequena. Mas quando olhou para o lado... Oh, não! Todas as crianças do mundo estão com a cabeça quadrada. Como Cecília fará para salvar o mundo agora? Já sei! Vamos todos dar as mãos! Um, dois, três... Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia, volta, volta e meia, vamos dar. E assim, Cecília e todas as crianças do mundo voltaram a ter a cabeça redonda e com muito espaço para as ideias circularem. Que legal! Os tablets dentro de casa, computadores também. Vovó, que tal irmos juntas? Tomaram uma bola de sorvete bem redondinha. A vovó de Cecília desligou o tablet, olhou a neta com muito carinho e lá se foram juntas para a sorveteria. Que delícia! Enfim, essa é a autora, Emília Nunes, ela é baiana lá de Salvador. Essa é a ilustradora. E, enfim, curtiram, gente, a história? Bem interessante, né? E aí descobriram que foi o que estava deixando aquela criançada toda com a cabeça quadrada? Foi o uso de celular demais, né? O uso de computador demais, né? E aí, como a nossa aula fala sobre os perigos da internet, a Pro resolveu trazer essa história para compartilhar com vocês. A Pro sabe que nem toda criança tem celular, tem computador em casa, tem internet, né? Mas é um conteúdo importante para vocês conhecerem, tá certo? Apesar de que tem algumas crianças que não têm acesso, tá joia? Então, continuando nossa aula, o que é internet? E a Pro trouxe essa imagem aqui dos computadores se conversando, né? Se cumprimentando. Porque a internet é isso, né? A internet, ela faz parte da rede mundial dos computadores. Ela já faz parte do dia a dia, né? Então, por exemplo, a Pro está gravando essa aula e ela precisa da internet. Porque a Pro está aqui gravando a aula e existe uma monitora que está acompanhando a Pro, que é Miriam. Então, ela está em outro lugar, mas ela está conectada à internet e a gente se comunica. O meu computador se comunica com dela. E também, para chegar na televisão, hoje em dia, também precisa da internet. Ainda que na sua casa você não tenha acesso à internet, para você assistir esse conteúdo, a gente precisou da internet, né? Para produzir essa aula. Então, hoje em dia, a internet está assim, ó, presente em tudo, praticamente em tudo das nossas vidas, né? E é justamente essa comunicação entre um computador e outro, né? E não precisa, os computadores não precisam estar no mesmo local, não precisam estar na mesma cidade, no mesmo bairro, no mesmo país, né? Nem no mesmo continente. Então, eu posso, daqui de Feira de Santana, conversar com uma Pro lá do Japão. Se ela tiver com acesso à internet, eu também. A gente pode se comunicar pelo WhatsApp, né? Pelo Instagram, pelo Facebook, né? Então, a gente pode trocar aí comentários, né? A gente pode conversar por meio da internet, tá certo? Bacana, né? Então, a internet, ela nasceu por razões de segurança, gente. Acreditam nisso? Então, a Pro colocou essa imagem aqui, ó, que a Pro achou no canal, né? No site, canal Kids, né? Ele traz assuntos voltados para vocês, crianças. E eles colocaram aí essa imagem para falar sobre o surgimento, a história da internet. E a Pro achou interessante e trouxe para vocês, né? Então, a internet, ela nasceu por razões de segurança, porque lá nos Estados Unidos, né? Você sabe que os Estados Unidos têm muito dinheiro, né? É considerada uma das maiores potências do mundo. Então, eles tinham muitos dados que eram segredos, muitas coisas que ninguém podia saber. E aí, eles deixavam esses dados armazenados num lugar, num prédio, né? E aí, como eles tinham muita coisa valiosa, muita informação valiosa, eles ficaram com medo de que um outro país, né? Invadisse os Estados Unidos para pegar esses dados. Ou que algum desses países, né? Lançassem bombas e destruíssem esses prédios. Porque se destruíssem, né? Ia acabar com esses dados. E se esse país invadisse, né? Esse prédio, também podia roubar esses dados. Então, os Estados Unidos ficaram, assim, com medo de perder essas informações, né? E aí, o que foi que eles fizeram? Os cientistas, eles criaram uma forma, né? Das pessoas que estavam nesse prédio, que elas pudessem enviar, né? Esses dados para um computador que estivesse em outro lugar. Que é justamente o que a Proirani está fazendo aqui com Miriam, né? Eu estou aqui gravando a aula para vocês e ela está em outra sala. Então, o meu computador, ele manda mensagens para o meu computador de Miriam. A gente está, ó, conectada. Então, os Estados Unidos, eles criaram a internet para isso. Então, eles podiam enviar as mensagens secretas dele para um computador que estava em outro país até, em outros locais. Por motivos de segurança. Olha só que interessante, né? E hoje a internet, a gente usa por questões de segurança? Não, né? A gente está usando aqui, por exemplo, para gravar aulas. A gente usa para conversar, para se distrair, para ver vídeos, para ouvir música, para assistir televisão, né? Então, a internet hoje em dia é utilizada para vários fins, né? Para vários motivos. Não apenas para a segurança, como os Estados Unidos fez lá no início, né? Para criar a internet. Então, no começo, nesse começo aí, quando os Estados Unidos criou essa ferramenta, né? Que é a internet, ela não se chamava internet. Sabia disso? Hum, pois é. Ela se chamava ARPANET. Olha só que nome diferente, né? ARPANET. ARPA era a sigla para agência de projetos de pesquisa avançados. Que era lá, lembra do prédio que a pessoa falou? Essa agência ficava nesse prédio, né? NET é a palavra inglesa para rede, né? Então, NET é rede. Então, o NET aí do internet quer dizer que é a rede. Quer dizer que a gente está conectada nessa rede aí mundial de computadores. Tá joia? Então, hoje, existem aí mais de 200 milhões de pessoas conectadas, né? Interligados aí por essa rede, né? Que é a internet. Na época que a Pro era criança, da idade de vocês, o computador apareceu com esse aqui, ó. E ele tinha... Era como se fosse uma caixa, bem grandona, né? Não tinha acesso à internet. Só depois, né? Que começou a ter a internet. Só que também não era assim, nem todo mundo tinha internet, não. Era bem difícil, né? E aí só podia... Minha tia que tinha computador e minha tia que tinha internet. Na minha casa não tinha. E aí minha tia só podia entrar na internet de madrugada, porque era mais barato. E usava a linha do telefone. Olha só. Nem celular, ó. Tinha internet não, tá certo? Então, vamos lá. Olha só a rede, ó. E aí, quando você for entrar no site, né? Se você, por exemplo, for entrar aí no YouTube, se você for entrar no site da prefeitura, né? Ou se você for pesquisar o site que a Pro falou, né? O canal Kids, você precisa colocar o www. Não é? É. Pra você entrar, você precisa colocar essas três letrinhas antes do site. Então, você vai botar www.google.com.br. Esse www, ele é a abreviação, né? A abreviatura de World Wide Web. Acho que é assim. A Pro tá ruim no inglês. Mas é o nome, né? É a abreviação dessas três palavrinhas, né? Que significa o quê, Praiane? Ó, rede de alcance mundial, né? O World é mundo, né? Tem a ver com mundo. O Web, né? É a rede e o Aids. É o alcance, tá certo? Então, olha só. Por isso que aqui o mundinho tá todo aí enrolado nessa rede, né? Porque eu falei, como eu falei com vocês. Eu tô aqui conversando com Miriam. Miriam tá me ajudando na gravação da aula. Mas eu posso também compartilhar esse link com alguma Pro que esteja lá no Japão. Como eu falei, que é o lugar mais distante que a gente tem pra dar esse exemplo. E a gente fica conectada pela internet. A gente acaba se aproximando pela internet, né? Então, por exemplo, na pandemia, que a gente não podia se ver presencialmente, né? Então, eu dava aula pros meus alunos de casa, né? Cada um na sua casa. E aí, eu me comunicava com eles pela internet, né? Então, a gente fazia videoconferência, videochamada, tudo usando a internet. Olha que legal, né? Então, tem vários pontos positivos da internet. Olha a... O que é esse nome desse bicho? O porco espinho surfando na internet. Que é uma gíria, né? Que as pessoas usavam, né? Desde antigamente, surfar na internet. Que é você passear na internet, entrar numa página, entrar em outra. E aí, para isso, a gente usa o link, né? Que é esse nomezinho que aparece aqui em cima. Deixa eu pegar aqui a canetinha mágica pra mostrar pra vocês. O link é esse aqui, que vem nessa barrazinha aqui, ó. Nessa barrinha. É o endereço, né? Do lugar que você quer visitar. Então, como eu falei pra vocês. Se você quer ir no YouTube, o link é o endereço para você chegar no YouTube. Se você quer ir no site da Seduc, da Prefeitura, né? Você vai no endereço virtual, né? No link da Seduc. E aí, você vai navegar. Ou seja, você vai passear pela página da Seduc. Ou você vai passear aí na página do canal Kids, como a Pró falou. Ou qualquer outro site que a pessoa deseja. Também existe o correio eletrônico, né? Que é o e-mail. Que a gente pode mandar mensagens e receber mensagens através do correio eletrônico. Hoje em dia, né? Poucas pessoas usam o e-mail. Mais pessoas que usam assim pra trabalho e estudos. Mas no dia a dia, a gente usa mais o WhatsApp, né? Que são mensagens rápidas. Ou o Telegram. Que a gente usa pra mandar mensagens, torpedos, né? Recados bem rápidos. E aí, ó. Com a internet, a gente fica plugado no mundo, né? Ou seja, a gente consegue. Tá aqui em Feira de Santana. Mas eu consigo saber o que tá acontecendo lá nos Estados Unidos. Eu consigo saber o que tá acontecendo lá na África, na Europa, na Ásia. Eu consigo saber, né? Me conectar com o mundo. E se eu tiver conhecido os amigos lá, eu também vou poder me relacionar, conversar com eles, né? E aí, ó. Existe hoje em dia a convergência digital. O que quer dizer isso, né? É dar novas funções pra produtos antigos, né? Então, por exemplo, hoje em dia já tem produtos, né? Já tem equipamentos que estão conectados com a internet. Olha que legal. Pois é, a geladeira não é só geladeira. O ar-condicionado tem outras funções para além do ar-condicionado. Então, aqui, ó. A internet, né? Ela não está aí, não está disponível só pra computador, só pra celular, não. A internet, hoje em dia, está disponível em vários equipamentos, como a própria Loda, a convergência lá. Então, olha só. A gente vê a internet nos celulares, né? A gente vê a internet nas televisões, que são smartphones, né? Smart, na verdade. Aqui é o smartphone e aqui é a televisão smart. Então, a televisão já vem com a função de se conectar com a internet. A pessoa tem que ter, né? A conta da internet, mas ela já vem com essa conexão. Por exemplo, a minha, eu tenho uma televisão que ela não se conecta à internet. Mesmo que eu tenha internet em casa, ela não se conecta, tá certo? Porque ela não veio com a função instalada nela. Existem também outros equipamentos, como, por exemplo, o relógio. Existem relógios, hoje em dia, que são conectados com a internet, né? Então, você consegue receber mensagens, consegue ler rapidamente e-mails curtos, né? Você consegue, também tem ar-condicionado que estão conectados com a internet. Então, você tá no trabalho, esqueceu o ar-condicionado ligado, a pessoa pode ir lá, ó, desativar o ar-condicionado. Ou então, pode dizer, ó, tá chegando em casa, tá muito quente, liga o ar-condicionado. Ou tem um bichinho de estimação em casa, a pessoa pode ligar o ar-condicionado com o calor. O bichinho não ficar no calor, né? Tem pessoas que usam pra isso. Tem esse Alexa, né? Que ela é conectada à internet e as pessoas usam pra saber da previsão do tempo, né? Saber que horas são, pra pessoa marcar, né? Um médico, né? Pra pessoa saber a notícia, o que é que tá acontecendo no mundo. Pra tocar música, né? Que é esse, é como se fosse esse, um relógio, né? Só que ele tem várias funções conectadas à internet. Esse aqui é uma impressora, né? As impressoras também, hoje em dia, estão conectadas à internet. Então, eu posso estar aqui, né? E aí eu falo, eu digito aqui e peço pra impressora, que tá em outra sala, imprimir um documento, né? Pela internet. Ou pelo Bluetooth também funciona, tá certo? Mas, né? A internet não é 100% boa, não. A gente viu aí que ela ajuda, ela nos aproxima, nos deixa informados, nos diverte, né? É bem legal a gente entrar aqui e ver os memes, é bem legal. Só que, olha só, a corujinha amiga da Pro, atenção. É preciso estar atento, estar atenta aos perigos da internet. Pro e Ani, e tem perigo na internet? Tem perigo sim, gente, né? Então, assim como no dia a dia, tenho certeza aí que sua mamãe, seu papai falam, ó, cuidado, não conversem com estranhos, não aceite presentes de estranhos, né? Tenha todo o cuidado com quem você tá falando. Na internet, esses cuidados também são 100% dados. A gente também tem que ter esse cuidado, tá bom, galerinha? Vamos ver quais são os perigos da internet? Um deles, ó, é você ter os dados copiados ou clonados, né? Então, tem que ter esse cuidado de você não colocar seus dados pessoais, né? Documento, foto, em qualquer ambiente, principalmente criança, né? Criança não pode compartilhar seus documentos. Só quem faz isso é o adulto, né? O adulto responsável pela criança que vai fazer isso, se for preciso, né? Compartilhar algum dado. E o adulto também tem que ter cuidado. Onde é que eu tô colocando esses dados? Esse site é confiável? É seguro, né? Procurar direitinho. Existem algumas dicas, né? Para que os adultos sigam, observem se aquele site é verdadeiro, né? Geralmente, na barrinha de endereço do computador, aparece um cadeado. Quando aparece aquele cadeado, geralmente é porque aquele ambiente ali, aquele site, ele é seguro. Mesmo assim, ainda tem que tomar cuidado com as senhas, né? Então, se você usa um computador que não é seu, né? Você usou lá na escola, ou você foi na casa de um vizinho, uma vizinha usar o computador, tenha cuidado com as suas senhas. Porque senão, se uma pessoa maldosa, né? Ter acesso às suas senhas, ela pode copiar e clonar, né? Se passar por você, né? E aí pode gerar algum problema, tá certo? Por isso está aqui a foto desse rapaz aqui, com a cara de bandido, né? Pegando os dados sem permissão da outra pessoa, tá bom? Isso é legal. Outra coisa, ó, cuidado, outras pessoas podem usar a sua imagem, né? Então, aqui também tem uma pessoa roubando, ó, os documentos da moça, coitada. Mas essa pessoa também pode usar a sua imagem, né? Então, se ela usou seus documentos, ela pode se passar por você, né? Então, acontece isso. Às vezes, a pessoa quer conversar com outra e aí bota uma foto diferente, né? Para dizer que está viajando, está em outro lugar. Às vezes, você está conversando na internet com a pessoa, mas não é aquela pessoa, né? Ela usou a foto de uma outra. Então, crianças têm que ter muito cuidado com isso. Porque, às vezes, tem adultos conversando com crianças, né? E aí a criança não sabe que é um adulto que está lá do outro lado, porque aquele adulto maldoso, ele colocou a foto de uma criança, né? Então, a gente tem que ter cuidado, porque a gente não sabe quem está do outro lado da tela conversando com a gente, tá certo? Vamos ver mais uma dica, ó. A gente precisa ter cuidado, né? Ao acessar, para não acessar, conteúdos que não são próprios para a sua idade, né? Na televisão, não passa aí o filme na sessão da tarde, né? Na tela aqui, na temperatura máxima, né? Aparece aí a faixa indicativa daquele filme. Então, tem assim o L, né? O lezinho verde, a letra L verde, quer dizer que está liberado para todas as idades. Aí, às vezes, aparece o número 10, né? Aparece o número 16, aparece o número 18. Por quê? Ali está indicando a idade de quem pode assistir, né? Então, tem filmes que vocês aí que têm 6, 7 anos não podem assistir, porque não foi feito para a idade de vocês. Pode ter palavras, podem ter imagens, podem ter situações que não são próprias para crianças assistirem, né? Então, o adulto tem que ter esse cuidado. E você, criança, também tem que ter esse cuidado, né? De saber que na internet vai estar um monte de coisa disponível, mas vão ter coisas que você não pode acessar, que você não pode ver, tá bom? E por isso, você precisa também de ser acompanhado toda vez que você for usado na internet, né? Então, eu botei aqui na imagem, ó, cenas, né? Que não são cenas legais para uma criança estar vendo, né? Então, tem que ter cuidado e acessar conteúdos próprios para vocês. Sites infantis, esse que a própria falou, Canal Kids, é um site próprio para a idade de vocês, né? Que vocês podem entrar tranquilamente, porque vai ter só conteúdo para a idade de vocês. Tá joia? Tranquilo? Vamos para a próxima dica, ó. Vocês não podem conversar na internet com pessoas que vocês não conhecem, porque elas podem, né? A gente não sabe quem está lá. E se essa pessoa for te fazer algum mal, né? Aí eu coloquei essa imagem aqui de uma pessoa te dando um doce para a criança. Claro que o doce não é de verdade aí, mas às vezes acontece na internet das pessoas fazerem sabe o quê? Porque, como eu falei para você, é um adulto do outro lado, se passa por uma criança e aí fica marcando para conhecer essa criança, dizendo que vai dar sorvete, que vai dar brinquedo, que vai levar a criança para passear. E às vezes é um adulto querendo fazer mal para essa criança, né? Então, vocês têm que ter cuidado. Quando conhecer alguém na internet, alguém puxar a conversa com você na internet, chama seus responsáveis, sua mamãe, seu papai, sua avó, algum adulto, e apresenta. Se a outra pessoa falar, não, não fala para ninguém, não, piorou. Aí você, ó, corre, chama seu adulto, aí o adulto da sua família, para ele conhecer essa pessoa, né? Porque, para saber por que essa pessoa está conversando com você, qual é o conteúdo, porque pode ser muito perigoso, tá bom, gente? Outra dica, ó, não, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Para não espalhar, né? Ou ser alvo de mensagens de ódio, né? Então, olha só o menininho aqui no celular, triste, né? Porque está todo mundo falando dele, ó, apontando o dedo para ele, com emojis chateados, zangados, ó, dando, ó, que não está legal, com mensagens que não são legais. Então, quando você for assistir um vídeo no YouTube, né? E você não gostou do vídeo, né? Evite fazer comentários desagradáveis, comentários que você não faria, né? No ao vivo, né? Então, evite falar palavrões, palavras ofensivas, né? Porque isso magoa quem está lendo, né? E você pode também ser alvo disso. Alguém pode fazer isso com você, né? E não é legal, tá certo, gente? E, né, se ligue, né? Atenção para os cuidados. A Fá falou dos perigos, né? E a Fá vai dar agora mais umas dicas para vocês dos cuidados que vocês têm que tomar, então, tá certo? Olha só, não abram, né? Vocês agora, no primeiro ano, geralmente não recebem e-mails, né? Mas vocês podem falar com a mamãe aí, com o papai, se eles tiverem e-mail, para eles não abrirem e-mail de pessoas desconhecidas. Então, às vezes, tem gente que manda vírus, né? Para o nosso e-mail. Também serve para o nosso WhatsApp, né? Tem gente que manda vírus. Dizendo, clique aqui e ganhe um perfume. Clique aqui e concorra ao carro. Não clique. Porque pode ser um vírus, né? E aí ele vai copiar todas as suas senhas, tá bom? Todas as senhas da pessoa. Então, não baixem também programas ou arquivos desconhecidos com promoções. Então, clique aqui que você vai conhecer o famoso tarro. Abre essa página, sabe? Não clique nesses links, que eles são, ó, nada a ver. Não prestam, tá certo? Outra dica é acessem apenas sites conhecidos, tá bom? Como esse que a Pró falou, do canal Kids, do YouTube, né? Porque lá são sites, são canais conhecidos. E no YouTube, tenham cuidado. Porque no YouTube você está vendo um vídeo aqui da aula da Pró, mas quando acaba a aula da Pró, né? Se você estiver no YouTube, pode ser que o YouTube leve você para um outro lugar, tá bom? E aí pode ser que esse lugar que o YouTube te leve não seja tão bom. Então, é interessante. Você está sempre perto de um adulto para que o adulto esteja te acompanhando, tá certo? Mantenha o antivírus ativo, né? E aí nem todo mundo consegue pagar, né? O antivírus, porque tem os gratuitos, na verdade. E aí tem que estar sempre atualizando, né? Para que o seu computador, ele se proteja, né? Para que o computador, ele já saiba. Quando você for entrar aí numa página que é perigosa, o próprio computador, ele bloqueia e não deixa você entrar. Tá certo? Então, isso já é muito bom. Já nos ajuda muito. Também evite a exposição exagerada, né? Evitem tirar foto de vocês. Tenham cuidado com a roupa que vocês vão estar tirando fotos, né? Evitem tirar roupa, foto de biquíni, de cueca, de sunga, né? Evitem isso. Evitem mostrar as partes do corpo de vocês. Porque tem muito adulto que é muito maldoso, né? E pode fazer o uso inadequado da imagem de vocês, tá bom? Evitem também colocar informações sobre vocês, onde vocês estudam, onde vocês moram. Não falem isso na internet, tá bom? Porque se tiver alguém querendo fazer mal, ele pode fazer mal para você. Então, evite fazer isso, tá certo? Não informe seus dados pessoais, né? Então, evite também colocar seu nome, nome dos seus parentes, né? Não façam, não coloquem, tá bom? Evitem, na verdade. Escolha boas senhas, né? Então, senhas que você consiga se lembrar depois. Não faça igual a pró que esquece as senhas, né? Então, escolham boas senhas. Se puder, anotem algum caderninho, mas também não mostrem para todo mundo, né? Para que vocês não se esqueçam ou não percam as senhas. Cuidado a fazer busca de conteúdo. Então, vocês vão entrar no Google para fazer as pesquisas de vocês lá na escola, né? Com o Chromebook. Então, tenham cuidado, né? Vocês vão botar no Google e o Google vai achar um monte de informação, né? Mas aí vocês têm que ter, né? Ah, ó, sacar esse tema aqui não é o tema da aula. Então, não vou entrar nesse tema, né? Ou então pedir ajuda. Ô, pró, me ajuda aqui que eu não estou sabendo. Esse site aqui que apareceu, né? Essa informação. Tá certo? E seja gentil na internet. Tá bom, gente? Seja gentil com o outro. Lembra da corrente que a pró falou. Seja gentil com as pessoas. As pessoas também vão ser gentis com vocês. E na internet, né? É bem complicado. Que as pessoas, às vezes, falam o que vem na mente, né? Não se preocupam se o outro vai se magoar, vai ficar triste. E isso não é legal, né? Então, sejam gentis, agradáveis, com papo legal ou sem ofensas, tá bom? Então, é isso. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se você tiver internet em sua casa, faça bom uso da internet. E lá na escola, quando você for utilizar o Chromebook, que você também faça uso dessas dicas, desses conselhos, que a pró deu pra vocês, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. E nós nos vemos na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau.